Olá rapaziada, sejam bem-vindos mais hoje no meu canal, então rapaziada, hoje eu vou fazer o reality da música Negónda BL, MC Negónda BL, o nome da música dele é qual o preto, tá ligado rapaziada, MC Negónda BL é ecológico, tá ligado rapaziada, vídeo oficial saiu no canal do Negónda BL, Negónda BL que eu sou fã dele pra caralho, e é isso, vamos ver como é que tá, só pra diáspico, Negónda BL, ele coloca uma letra na música, que é a realidade que as pessoas muitas vezes não tão com o ouvido pra ouvir essa realidade, tá ligado, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês que nós tem que ouvir essa realidade mesmo, e é isso, meu, Negónda BL é Eu sou fã dele pra caralho, se inscreve, deixa o meu like, vamo que vamo E aí E aí Me descobri tu que na sua infância Não quis ser branco apenas um dia Pra comer todas as partes da praia E andar sem medo entre a burguesia Mas sabe, lembra que eu fico Talvez você não tire isso da mente E que você preta esse não de orgulho Vá os branco acha que a mim me, mas cês nunca vão tá desse lado do muro É foda se seguido dentro o mercado Não poderu entrar Pasar Aruberem Sendo parado pela viatura Foda que quando tu é inocente A borda de dois canes Ele é sempre cruel Vários playboys em dia Apartamento Que correm na ola Só pra roubar Tele Um tempo atrás Antes da minha fama Em Copa, pra você Eu era ambulante E a playboy sentado na área vendendo maconha igual traficante Mas o artigo que não viu os policia presentes, ele nunca faz nada Pego o menor que tá ali no sinal Forja o menor ainda mete a porrada Sobe no morro que você vai ver Nossas crianças não quer mais pra escola Nossas meninas paro de sonhar Nossos menores não quer mais jogar bola Pego o melhor menorzinho da favela Bota pra fazer uma avaliação Quem vai passar é um perna de pau Filho do bacana que injeta carvão Caralho 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 Porque Aí eu pergunto pra vocês De quem é a culpa? Do menor tá lá É do sistema É da nossa cultura Aqui pra preto tudo é mais difícil Não é se ritmizando não Mas é o papo reto Só quem é preto tá ligado É o segundo Fé em Deus Rapaziada, gostei mais, realmente Tenho que parabenizá-lo aí Por essa obra de arte, por essas palavras que ele colocou E por essa pergunta que ele fez ao Lula E ao Bolsonaro, né, mano Caralho, velho, tá maluco Tudo a respeito, rapaziada Tudo pra isso é tão difícil mesmo Tudo a respeito, vários acontecidos aí, né, mano Que eu fico ali e fico pensando Caralho, que as pessoas tem que ser assim, mano Tá ligado, mano? Todos nós somos seres humanos Todos nós deveríamos ajudar Um ao outro, tá ligado Deve ajudar um ao outro, né, mano Mas não, muitas vezes as pessoas Desprezam a outra por conta da cor, mano Tá ligado? E é um tipo de desprezo Que Mano, não gosto nem de ficar falando não, mano Que me dá ódio, tá ligado, rapaziada? Me dá ódio Porque, na minha opinião Esse tipo de pessoa que tem preconceito Com pessoa por causa de cor Tinha nem que ter nascido, mano Eu respeito mesmo, peço perdoa a Deus Eu quero dar pra ele ter um flow muito diferenciado Ele tem um flow muito foda Que ele conseguiu transmitir, que ele tava sentindo Traz a maior tempão A maior tempão mesmo Na moça, tá ligado, rapaziada? E hoje em dia, mano É isso, mano É isso É vários inocentes morrendo Hoje em dia, mano Vocês pensaram com vocês Hoje em dia, rapaziada Tem gente Vocês tem que observar o ato de vocês Tá ligado, rapaziada? Essas pessoas não deveriam ter nascido Com todo o respeito Não existe desprezar o próximo Por causa de cor, mano Isso não tem nada a ver E tem um bagulho que eu vou falar pra vocês aqui Que é verdade, mano Que muitas pessoas aí vão falar que é mentira Que não é, que não é E é, claro que é Tem gente que vai pra igreja Que aceita Jesus Mas quando sai da igreja No pensamento Despreza o próximo, tá ligado, mano? Nega várias coisas ao próximo Entendeu, mano? O que adianta você mostrar pros outros Que você é isso e aquilo Mas você, off Você não tá escondendo nada de Deus, não, mano Deus não é cego, não Deus não é, tá ligado? Deus não fica assim Entre nós assim Conversando, não Deus fica só observando, entendeu, mano? Então, várias pessoas aí Por isso que eu falo Várias pessoas aí, mano Várias pessoas aí Ah, aceitei Jesus Sou da igreja agora Sou isso e aquilo Mas despreza o próximo, mano Despreza Não é todo mundo que te apoia, não, mano Você não é bem sincero, rapaziada Não tem que ser sincero mesmo Sou sincero pra caralho E uma das coisas que eu acho um absurdo é isso, mano Entendeu? As pessoas tem que jogar o outro por causa da cor, mano Tá ligado? Porra, qual foi, mano? A torna, mano Porra Igual, porra, qual é, mano? Fico bolado com essas coisas É, fora, fora Todo mundo é irmão, mano Tá ligado? Todo mundo é irmão Todo mundo é filho de um pai só Tá ligado, mano? E é isso, mano Eu gostei pra caralho Massa, minha espita, negócio da pele Com a negócio da pele Você é monstro, mano Você é monstro pra caralho Sou teu fã pra caralho Pelo autoridade Por desde de cantar Pelo beat Pelo synchronização desse vídeo Eu creio que ficou muito foda Eu gostei demais Esse vídeo eu creio que ficou muito incrível Essa música, mano Essa música eu confesso pra vocês Que o YouTube não vai Não vai recomendar pra todo mundo Tá ligado? Porra, por que o YouTube não vai Recomendar pra todo mundo? Porque é uma realidade, porra Entendeu? O YouTube só recomendo o que eles querem Vamos ser sinceros Entendeu? Eu também estou no YouTube aqui também Eu também estou Estou gravando aqui no YouTube Eu posso muito bem me enfiar Também nesse vídeo aqui também Mas falando essas coisas aqui, tá ligado? Que o YouTube não vai Recomendar esse vídeo aqui Pra esse vídeo pra ninguém Ou por que ele não vai Recomendar pra ninguém? Porque ele colocou Uma realidade E uma simples pergunta Ao Lula Bolsonaro Que o YouTube não vai Recomendar, mano Tá ligado? Vocês vão ver O que eu estou falando pra vocês Conheço, pô E é isso Máximo respeito Tamo junto Se inscreve Deixa no outro like Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo